A minha alma engranda-se, me glorifica ao Senhor Meu espírito se alegre em Deus, meu salvador Meu salvador, meu salvador Meu salvador, meu salvador Ele olhou minha pequenez Fez-me bendita entre as nações Realizou em mim maravilhosos O poderoso 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 A sua misericórdia É de geração em geração Somos que temem aquele cujo nome é Santo É Santo É Santo É Santo É Santo É Santo É Santo